Música Saudações NetWebáticas, boas pessoal, sejam bem vindos ao meu canal do Youtube, eu sou o NetWeb e temos aqui então mais uma sessão de treinos em FIFA 17, portanto agora é um treino livre, portanto o que é que nós vamos fazer, vamos estimular tudo se calhar não, ou o que é que vamos fazer? Lances de bola parada, vamos entrar aqui no fácil, vamos adicionar aqui um exercício que será então a defesa, no modo 2 contra 1, defesa fácil, ok pode ser isto, vamos lá começar o treino, no último episódio a coisa não correu bem, empatámos, o Antrimacou um golo com um grande desmarcamento do Ibrahimovic, mas não conseguimos marcar-lhe, E agora é que o NetWeb é grande návio e vai falhar esta cena toda, queres ver? Que miséria, que miséria meu! Quase! Fim, está bom! Vou correr mal, ok. Muito longe. E a sério o Hunter? Lá tem uma porra na bala meu. É bonito tocar no Alpha. Não foi mal, vamos continuar. Vamos entrar para o próximo exercício escolhido por mim, que é a defesa dos 2x1. Tenta tirar a bala dos adversários em diferentes situações dos 2x1. Ok, vamos lá então. É isso aí. É isso aí, que é isso aí. Não, não, não. Não, não, não. Vamos lá, vamos lá. Pega-o, pega-o. Está no chão. Só te abrir as pernas. Toma. Toma, grande corte. Ok. Tem que correr mais ou menos bem, não é? Tem que correr mais ou menos bem. E o grande nabo sou do no Fifa é, vamos. Tem que correr mais ou menos bem. Vamos lá então. Aumentar aqui a esperança que vai agora ser um jogo e que nós consigamos então dar o nosso melhor aspecto que temos. É isso. Só subimos aquele bocadinho. Vamos tentar marcar aqui um golo. No próximo jogo. Espero que não seja treinos. Porque eu não gosto nada de treinos. Porque eu sou muito, sou péssimo em treinos. Vamos já ver como é que isto... Jogo. Jogo. E vamos ter, vamos ter catecino. Estão aqui a mãe e o avô. Temos que ir. Temos que ir. É um grande dia para você amanhã. É um jogo de cup, Grandad. Ei. Não há algo assim como apenas um jogo no Fifa. Esta é a competição de cup mais difícil do mundo. Agora, você faz bem para lembrar isto. O avô nunca ganhou este troféu. Será que conseguimos ganhar este troféu e entregá-lo ao avô? Este troféu é para ti, moço! O avô nunca ganhou este troféu. Será que conseguimos ganhar este troféu e entregá-lo ao avô? Avô! Este troféu é para ti, moço! Isto dá-nos a moral como aquele rapaz que nos pediu o autógrafo uns episódios atrás. E vamos então avançar. Dia 20 de Fevereiro. Temos então o jogo da taça. Dia de jogo? É jogo da taça? Já é jogo da taça? Isto? Já é jogo da taça? Sério? Será? Como é que será que isto vai correr, pessoal? Até já! Não deixem-nos de subscrever o meu canal. A vocês. Ui, eminantes. Fifa. Simular encontro! A sério! Simular encontro! Um zero lá. Até foi mais ou menos. Que é isto? Simular encontro eu já não posso jogar, velho! Ui, para mim o contrato de patrocínio. Quem foi isto então? Eu vou dar um adesão. Eu vou dar um guess. O que é? 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 Um pouco de análise de performance. Isto não vai durar muito tempo. Nunca tínhamos isso na sua vida, não é, Jim? Estas são loucos! Qual é a sua favorita? Ui, dá para escolher? Ai, que fixe meu! São as brancas, claro. E Adidas quer que você se pegue. O que você acha? Excelente! Você já usou essas boas antes, Alex? Não, mas todos os caras estão usando. Dê-me um bom. Se você gostar, vai ser um bom para usar algo que você vai precisar. É certo? Sim. De qualquer forma... Eu posso ver que você está ocupado. Eu vou deixar você... Eu vou deixar você. Eu vou deixar você. Eu não sabia que você ia signá-lo para mim, mas... Eu... Eu quero que você tenha. Obrigado! Por aqui também fiz umas trocas interessantes quando era pequeno. Eu não quis dar a parte fraca, não é? Ele está tudo bem, não é? Ele está tudo bem, não é? Tudo bem, deixe isso. Vamos acabar com esse DVD agora. Vem aqui. Vem aqui. Vê o que eu estava dizendo antes? Vem aqui. Vem aqui. Ok. Não quis dar a parte fraca, não é? Essa era outra vez de treino. Vou simular agora. Agora vou simular, meu. Agora vou simular. Agora vou simular. Vou simular, pá. Bom dia. Vem aqui. Vem aqui. Difícil. Rabia. Vamos por aqui, por exemplo, no... Remate. Rabia. E agora vamos simular. Bb. Aí está. Portanto, nada mal. E vamos avançar. Vemos um bocadinho. Avançamos aqui no tempo e eu não tenho que estar a fazer figuras tristes aqui para o vídeo. É que vocês veem que eu não sei jogar nada de FIFA. Ok. Vamos lá. Espero que agora seja um jogo. 25. Ui. Manchester City. Manchester United. Ui. Que grande jogo. Que grande clássico. Que grande derby. Isto é um derby, Nick. Acho que sim. Será que vamos ter história? Nós temos que controlar a equipa. Controlar o Hunter. Ok. Controlar a equipa. Vamos controlar a equipa. Isto está a soltar. Já temos 200... E tantos seguidores, meu Deus. Espero que hoje joguemos ambos de início meu. Estou a sentir-me letal. E preciso te felicidar. Claro meu. Conta comigo. Ó para ti com as tuas sorteiras nobres. Pusemos também. Sorteiras nobres? UAAAAAAH... Bom lá pessoal. Vamos lá estar as sorteiras da adidas. Ó pessoal Touro. Com estas botas. Vamos marcar então um excelente gol. Ah ... isto é que era. Isto é que era. Isto é que era. Vamos lá. Estou a sentir o poder. Estou a sentir o poder. Já perdeste a bola. Ok. Não faz mal. Vamos ver este jogo. Já aqui continuar. Já aprendeu. O gol do Sergio Aguero, acho que será um dos momentos difícil de topar o que acontece no futuro do estadio. Bem, será. É difícil de topar o comentário também, Martin. Mas, sim, é um dos momentos mais incríveis. É o momento mais incrível na história da Premier League, acho que. Mas é um campo que está crescendo, não é? E tem uma história que precisa ser adicionada, acho que, nos próximos anos. Não podemos colocar eles em frente. Isto não é uma equipa muito fraca, não é? É uma Chester City, caralho. Vamos lá tentar fazer aqui um golinho só para lhe mostrar as coisas, as chuteiras novas. Vai seguir passando. Também bem. Podia mudar isto. Mas os gajos não param. Não é assim que apanham o meu pau. É um desmarcamento agora. Muito bem, Marshall. Carrega-os meu. Carrega-os meu. Carrega-os meu. Carrega-os. 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 Ah! Limpinho! Saiu! Era mal! Ainda não tocamos na xicha meu! Leva pra casa meu! Leva pra casa! Zabaleta! Klichy! Yaya Toure! Agora Hunter! Pula! Pula! Agora um bom remate aqui do antes! Tentar ir lá encontrar um espaço no meio das defesas não é? Não é fácil! Muito obrigado! Kevin De Bruyne! Manchester City está no ataque agora! Fez o desafio bem! Chris Smalling! Luke Shaw! Você está! Cigano! Tira uma pano da boca meu! Cigano! Tira uma pano da boca meu! Tira uma pano da boca! Tira uma pano da boca! Tira uma pano forte! Tira uma pano forte! Carl Klichy! Gondwan! Fernando! Isto não está a ser muito fácil! Não está a ser nada, nada fácil! Isto está a ser um jogo assim bastante desportado ao meio campo! Isto era uma substituição! Mas nós temos de ser aos tênis novos não é? Isto ainda não é que eu mudei lá em um outro acho! Isto ainda não é que eu mudei lá em um outro acho! Palmas, caraças! São dois! Palmas, caraças, não é? Espersos! Ei, quanto? Então é equipa! Vamos lá, caraças! Mourinho, O que é que é? Mas está essa porra. Não há mais pessoas no meio. Agora só o que fazia avançado tem que andar sempre a bombardear bolas para a frente. Olha agora. Outro canto. É pá, saímos daqui? Não. Oh que calhaças pá. O que é isso? O que é isso? É uma vez que a gente não tem o que é a equipagem de se encontrar. Oh, o que é isso? Não vai ser mais um tempo. Não vai ser mais um tempo. Um tempo. Ah, é isso? Um tempo. A pass de David Silva foi encontrado. In rapidamente. A posição muda. Just trabalhando para tentar encontrar a ponta. A boa boa bola. Ele tem apoio aqui. Aqui é Marcial. Não abre a bola, meu! Não, 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 isso não, isso não. Que grande defesa! Está a ser muito complicado, está a ser muito complicado. Eu pensei que o jogo foi um bocadinho mais acessível, mas não, está a ser mesmo muito complicado. O que é Ibra? O que é Ibra? O que é Ibra? Mas ele foi desistido. Para Manchester City, o substituto está pronto. Isso ajuda a desistir o pressão. Evita Prado? Fernando? A vermelho! Não. A vermelho! O que é meu? Opa, acho que não está sendo nada fácil, não está sendo nada fácil Fácil E empatamos Opa, isso foi um jogo assim mais ou menos intenso Tivemos algumas oportunidades, tivemos outras oportunidades também muito falhadas Opa, eu falhei, ele é um gol Que não cabe a ninguém, não é? Mas pronto Pessoal, eu espero que 7.0 Não estamos a ter aquela contração que eu quero Pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo Foi então Um grande jogo de futebol E mesmo com as sapatilhas novas da Adidas Que ainda não estamos a habitar um bocadinho Não conseguimos então aquele efeito de surpresa, não é? E então tivemos aqui um empate em casa do Manchester City Não deixem de subscrever Não deixem de apoiar o canal Não deixem também de dar o vosso like para ajudar na partilha Não deixem de comentar aí em baixo E pessoal, vamos então para o próximo episódio De Alex Hunter Morte de Jornada em FIFA 27 Eu sou o NetTrap, espero que tenham gostado Network is off E aí